Oi? Você tá aí? O que você acha? Você nunca chega tão cedo? Não cheguei, né? Ainda nem saí sua vaca. Tá doente? Doente o cacete! Não precisa se zangar, eu só perguntei pra perguntar. Pode ficar sabendo que eu tô com o ovo virado hoje, hein? Por que, meu bem? Não sabe, né? Não sou adivinhona. Quer bancar engraçada comigo? Poxa, tô lá, tá de alegria! Ai, você tá me machucando! Tô machucando, é? Tô machucando! Solta, Pablo! Você não viu nada ainda, sua miserável? Eu não te fiz nada! Ah, não fez não, então? Não fez? Não, não fiz! O que que eu te fiz? Ah, você não sabe, né? Sabe por que que eu não saí hoje? Sabe? Tua cabeça é teu guia. Ah, pois é, né? Eu não prendo ninguém. Não prende? Você tá de onda. Pode ficar sabendo que eu tô presepado que se me aprontar não vai ficar mole pra você não, hein? Você me machucou. Ah, assim você se manca. O que é, hein? Abre o jogo. O que é que eu te fiz, vado? Eu já até sei. Foi aquela vadia do 102, né? Ela vem fazendo fofoca de todo mundo. Tá em cima do ombro de tudo quanto é mulher. Olha que vada. Comigo não tem papo não, hein? Eu corto a cara dela com gilete. Cala essa porra. Ela não tem nada a ver com isso, você sabe muito bem, né? Ela não me manja não, hein? Vou logo te avisando, vado. Se eu te ver com conversinha com aquela lá, eu acabo com você. Não tô aqui pra ser corneada por uma jogada fora igual daquela lá não, tá? Uhum. Esse cara é essa matraca.